Essa é a terceira vez nesse ano que a Defesa Civil visita esse ponto, que fica bem no cruzamento das avenidas Cascavel e Castelo Branco. O motivo da visita é essa erosão, de mais de 15 metros de comprimento, que vem preocupando os motoristas que passam pelo local. É perigoso você cair dentro do buraco, machucar, né? Aí tem prejuízo com estragar seu carro, né? Dá medo de passar por aqui? Dá medo de passar por aqui. Quando chove a gente tem medo de passar nesse lugar que tem essas partes baixas, né? Segundo a Defesa Civil, de alguns meses para cá, o buraco aumentou ainda mais. O monitoramento que nós fizemos, mais ou menos, no mês de abril, maio, ele estava menor. Com esse período chuvoso agora, identificamos que ele está aumentando, já aumentou 5 metros quadrados. A tendência é de agravamento, porque esse período chuvoso, dependendo do volume de água que vem aqui dentro do Corre Cascavel, e como a parede de contenção embaixo já está livre, já está com o vão aberto, a água está passando por baixo, a tendência desse processo erosivo aumentar e levar mais terra ainda, que futuramente pode vir comprometer, a marginal Cascavel. Uma das maiores preocupações da Defesa Civil é com essa época de chuva. Aqui de cima, a erosão até parece pequena, mas segundo o pessoal da Defesa Civil, isso não é nada diante do volume de água que desce aqui e do estrago que pode ser causado ali naquele local. Ainda segundo a Defesa Civil, assim que o problema da marginal Cascavel apareceu, um relatório foi entregue nas mãos do secretário de Infraestrutura de Goiânia. Na Avenida Cascavel, o trânsito de veículos é muito grande e pesado. Se o problema não for resolvido o mais rápido possível, a avenida também pode ser comprometida. Vamos enviar novamente um relatório para a Secretaria de Infraestrutura e Serviço Público de Goiânia, alertando a necessidade de uma obra mais emergencial aqui. Com a erosão só crescendo, o medo de quem passa por aqui também aumenta. É demais da conta, a gente passa aqui direto. Isso é um perigo aí. Obrigado.